O nosso amigo, irmão Marcio, que nos proporcionou para que essa corrida pudesse estar acontecendo. Tia Eva, minha mulher, meus exigentes amigos de um povo, Tia Eva vive, Tia Eva, meus empregos Estarmos muito felizes com o nosso amigo, e você, que é minha mulher, que é da nossa cidade, conheça um pouco nossa história, Vira nos apresentar, esteja aqui, a propriedade negra, me amanecite de onde vai gravar, Estar sempre de pontos abertos, para receber os fatos, venha conhecer a nossa história, a nossa luta, E eu tenho um pedido que sim, Tia Eva é um fulgador de campeonato, Tia Eva é, com certeza, Uma dona dessa cidade, mas isso não é de mulher, você ouve falar, de José do Ano no primeiro, Mas só a mulher que chegou nessa cidade, mas já tinha uma oportunidade negra, Você pode ver na história, já tinha um ponto nos nossos, no Brasil, no Brasil, no Brasil, no Brasil, E qual é a oportunidade negra, e essa, com certeza, é a nossa luta, Nós vamos fazer assim, buscamos retratar, essa história de todo mundo, Tia Eva, minha mulher, é, com certeza, que foi o nosso futuro, Tia Eva, minha mulher, é, com certeza, que foi o nosso futuro, Tia Eva, minha mulher, com certeza, que foi o nosso futuro, Tia Eva, minha mulher, com certeza, que foi o nosso futuro, Tia Eva, minha mulher, com certeza, que foi o nosso futuro, Tia Eva, minha mulher, com certeza, que foi o nosso futuro, Os senhores, nessa porta, nós vamos abrir, vocês estão pensando um pouquinho? Já está chegando de novo, junto com as situações mais brilhantes do seu poder, então, já está chegando de novo, já está chegando de novo, já está chegando de novo, já está chegando nesse tempo mon Fields, que ela Elliot, todo mundo eu compara que ela obre dict provavelmente quando se acessou a pessoa com que ele esta vê, que ela se acessou a conta da rainha de novo, de mulher da pesca do médico e não chegou aqui foi que nós desestimou uma pessoa continua durante os pratos, nós estivemos après aqui em Campos de Marcaria, nós estamos, junto com o mundo, fazendo e realizando a missão do Sul em Dio, que iniciou no dia 11, que vai até o dia 27, durante todo esse rio, nós estamos, junto com o mundo, fazendo e realizando a missão do Sul em Dio, que iniciou no dia 28, durante todo esse rio, nós estamos, junto com o mundo, fazendo e realizando o mundo, fazendo e realizando o mundo, em Campos de Marcos, que vivem aqui, lançamento de Marcos, que vivem aqui, e nós estamos, junto com o mundo, que vivem aqui em São Paulo, que vivem aqui em São Paulo, que vivem aqui em São Paulo e que vivem aqui em São Paulo. É que temos um salão social melhor Teste e treinos e uma estrutura melhor Para que possam só vencer Tirar os seus dedos, a luz do fogo Só a luz do meio de gravar Que vem fazer o meu coração Não vai ser deixado Que vem de Alemanha Que vem de exato, que vem de Deus Além do nosso dia do sol Para que possam só vencer E que vem de saber É essa escola Eu vou dar essa missão Que já querendo Senhoras e senhores, obrigados aqui A nossa obrigação Por você deixar a nossa missão Que fica comigo aqui Para que possam vencer a nossa comunidade Para que possam vencer Está ficando ruim Eu estou tentando 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 Amém. 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 E. Edson. Edson. Agradecer-lhes a CineCC. O primeiro trabalho foi a Vistaencial e a estrela do programa repagência O último primeiro trabalho foi a Vistaencial e a estrela do programa repagência O último primeiro trabalho, Syna 65 e o início, não adeve a gravar uma estrela Nós vamos animar para as faixas superbeigas, assim, nos 65 anos, a gente tem um livro. O meu que dá para o meu ser o único campeonato de início, e o que é sempre é isso. E nós vamos no campo. Ei, ei, ei! Junta, junta aí! Aê! Aê! É isso! Boa! Aê! égal libertam 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 ід electricity alecki Acesse o primeiro lugar feminino. 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 Obrigado. 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 Paga o terceiro! Paga o terceiro! Paga o terceiro! Primeiro lugar, Maria Maricina de Andrade. Maria Maricina de Andrade. Segundo lugar, Eva Bruna dos Santos. Segundo lugar, Eva Bruna dos Santos. Eva Bruna dos Santos. Segundo lugar, em primeiro lugar, Anícia Paglia. Segundo lugar, Eva Bruna dos Santos. Segera, Maria Maricina de Andrade. Segundo lugar, Infelicina de Andrade. Segundo lugar, Infericina de Andrade. Segundo lugar, Infericina de Andrade. E aí, o que tem de mim? E aí? A primeira coisa assim, de forma assim. Obrigado. 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 Se eu não me engano, eu não me engano. Eu não me engano, eu não me engano. A CIDADE NO BRASIL Grazie a tutti! 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 a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! 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 a tutti!